Ah, tristeza. Existem dois tipos de pessoas. As que já ficaram tristes, e as mentirosas. Todo mundo já esteve nesse abismo, não adianta mentir. Alguns porque levaram o fora da web, namorada. No meu caso, eu fico triste porque sempre que eu vou gravar, tem 289 obras acontecendo, e os pedrinhos me bulinam nos comentários. Já o azulejo sempre fica triste quando não deixam o like no vídeo. Seu monstro! Mas se tem uma coisa que nos une, é a vontade de ser feliz, de superar a depressão incapacitante, feito um guerreiro lendário. E se eu te contar um pequeno segredinho de Spy, sabia que as minhas fontes de inteligência encontraram a solução pra esse problema? E ele estava na nossa frente o tempo inteiro? É isso mesmo, velho. Pode ir aquecendo os músculos do seu sorriso, porque a tristeza vai ser extinta nesse exato momento. O poder da cura vem das músicas do Rezende Evil. Tô querendo muito essa esfirra e quando ela esfria não dá mais pra querer. Mas que performance divina! O timbre na voz então? Alguém me ajuda porque eu não sinto mais as pernas? Somente esse clipe de 20 segundos curou 20 anos de tristeza. imagina quando a gente terminar de ver as 12 músicas então. Espera, o quê? 12 músicas? É brincadeira, eu não quero mais gravar. Antes de começar, eu gostaria de agradecer todo o suporte naquele meu vídeo de Desabaf. Muito obrigado, florzinhas. Assim eu fico toda desabrochada. Ui, ui, ui. Tá, parei. Se bem que é verdade, ler as mensagens sempre me ajudam a transcender um pouco. Às vezes, a gente só precisa de um empurrãozinho, amigo. E é legal ver que dá pra contar com vocês. Novamente, muito obrigado. A propósito, se lembram quando eu disse que tinha medo de ser copiado pela otakada? Eu adoro matemática e eu... Foda, brincadeira. Foda, brincadeira. E é... Tá acontecendo um pouco mais rápido do que o previsto. Os canais de otário... Digo, opinião. Tão roubando até essa piada? Até o Borderlands foi infectado pela podridão. É bizarro, velho. Vai copiar o dog, pô? Não é a primeira vez que esses anjinhos me copiam. Esse em específico só aparece quando os vídeos dão views. Típico de parasita. Então... Eu não tô muito preocupado. O que me preocupa... São os que copiam qualquer youtuber. Até o xarope com CH foi copiado. Mais do que nunca... Precisamos deixar as diferenças de lado. E fazer uma união de força. Uma aliança entre nobres cavalheiros. Os vídeos longos... Com certeza vão ser clonados por esses otakus de micro sorvetino. O futuro promete ser bem sombrio, rapazes. Até peço desculpas ao Rezende por colocar ele no mesmo vídeo que esses degenerados de quinta. E sem mais atrasos... Bora começar. Se joga na zoeira. Colar na pegação. Hoje não tem conversa. Eu tô decidido, não é à toa que eu me joguei nas férias. Belíssima melodia. Ei, estou emocionado. Além de combinar pra caramba com o canal do Rezende. Uma hora... Ele está lá no Minecraftzinho. Brincando com as amuebas de um jeito diferenciado. E de repente... BUM! O maluco vira um cafetão do Paraguai. O respeito pelo conteúdo infantil foi mantido por aqui. Causando o tempo todo aqui o batidão não para. Aqui o batidão não para. E a música é basicamente isso. Guys, tenho dinheiro. Logo estou rodeado de mulheres com melões. Eu tenho quase certeza que alguém chamou ele de BV em algum vídeo do Minecraft. E ele quis provar que pega mulheres. Essa música vai pro Rank D. Rank E, Rank E. F, F. Não assistir e não viciar. Mas é difícil se todo mundo postar story e comentar. Sim, porque é exatamente isso que eu penso quando eu assisto um clipe musical. Uma nobre donzela na privada tirando foto das suas necessidades fisiológicas. E no WhatsApp, com as minas, eu sempre tenho assunto parar. Poxa, falo da série, elas já piram e a conversa vai durar. O bom do Rezende é que além de... Ok, isso nem é engraçado. Essa música é incrível. Eu não sei porque eu... Eu tô rindo porque eu fui curado da minha depressão incapacitante. Ele até te ensina a pegar mulher na música, velho. Min não saber que cérebro defende a ser tão reduzido. Basta falar de série que ela querer te beijar. Por isso, vai pro Rank C. No WhatsApp eu não consigo ler. O grupo dos amigos me chamando pros rolês. E eu sem internet já não sei o que fazer. Sabe o que é o mais triste? Eu tenho tanta desconfiança em Youtubers que eu não duvido que eles jogaram o iPhone no chão de propósito só pra rachar a tela e você poder se identificar com o CMDLs. Pedir pra rotear a net dos amigos. Fica sensora... Essa é a segunda música do Rezende. Ah, velho. Essa é a segunda música que alguém tá tirando selfies na privada. Pô. Esse é um tema recorrente do canal dele? Eu que sou o fã número um não sabia desse fetiche. Boa música. Conta o desespero de um jovem que ficou sem internet no celular e agora não pode baixar os packs da webnamorada. Por isso, vai pro Rank A. Não querendo menosprezar o inglês de ninguém. Quer dizer, eu mal consigo falar girl, grill. Eu não sei falar essa palavra. É por isso que nesse caso, eu preciso da ajuda dos comentários do YouTube. O lugar onde os gênios se encontram às 5 da tarde. Alguém em 2020 escutando essa voz linda? Olha, eu acho difícil porque eu tô postando esse vídeo em 2022. Ah, não é pra mim. Alguém em 2020, ele canta demais. Né? Diante dos comentários, eu não tenho outra alternativa se não seguir o lema do engenheiro. No YouTube, a voz da creche é a voz de Deus. Está decidido? Rank F. Tô querendo muito essa esfirra. E quando ela esfria, não dá mais pra querer. Eu não, ironicamente, adoro essa música do Resendível. Pra mim é uma das melhores obras de arte já inventadas pela humanidade. Primeiro que começa com um... Yeah, yeah. Aí vai contando a história de um homem que está tão apaixonado pela sua esfirra. Que começa a ter uns orgasmos mentais só de provar o salgado. Além de sarrar no ar de tão feliz que ele ficou com aquilo. Rank S, com certeza. Din, din, din. Mas o X sabe sim. Tá duvidando? Tá duvidando? Segura que nós tá chegando. Tá duvidando? Tá duvidando? Copa do mundo, não é mesmo, pessoal? O que teve de youtuber pé frio querendo farmar com o Brasil não foi brincadeira? Um lançando uma música melhor do que a outra. O que é meio estranho aqui é que parece que as minas são mudas. Acho que esqueceram de dublar as coitadas depois. Ou vai ver o Rezende não quis dividir o palco com essas plebeiras. Rank C. Essa melodia ficou meio crua. Eu acho que o Rezende tava limitando seu poder de canto pro público não ter uma overdose de felicidade. Um ato nobre é verdade. Porém, prejudicou o seu talento? Rank E. Rezende! Steaser! Oh não! É o Mind Cancer! Se preparem pra uma montanha russa de emoções, rapazes! Desculpa, mas eu não sei reagir a isso. Alguns clipes me deixam sem palavras. Esse me deixou sem vontade de ver. A música em si é uma grande bateção pro próprio sucesso. Mas tem o fato que o Rezende aparece pelado. O que por si só merecia o Rank S. Mas vamos de... B... Não! Que se dane! Chega! Eu odeio o Rezendeível! Rank F, velho! A máscara caiu! Ficaremos vivos! Me promete, me jura! Porque nós vamos lutar com arco e flecha, espalha e armadura! Quem... Quem que é esse bobalhão cantando? Cadê o Rezende, velho? O Azulejo já tá ficando pistola por aqui! Parabéns aos envolvidos! Rank F! Que palhaçada! Belo clipe de 17 FPS, parceiro. Acho que foi gravado no Playstation 5, de tão liso que ficou. Querendo ou não, essa música retrata a triste realidade de... Pelo menos 90% das... Abre aspas... Amizades! Fecha aspas... Dos Youtubers, sabe? Ele só tem um único interesse. É que nem o Parasita que me copia. Ele faz isso por conta de um único interesse. As views. Então, por conta do significado lendário, vai pro Rank C. Isolados! Isolados! Uhuuu! Existem tantas coisas lindas por aqui, que eu nem sei por onde começar, velho. Primeiro, eu acho que o Rezende não entendeu que a música ficou famosa por conta de um meme, e não porque ela é boa. O que iria surgir? Isolados! Segundo, as crianças com depressão incapacitante tendo que escutar essa melodia infernal. E por último, mas não menos mer... E importante, os Pedrinhos sorrindo, provando que as músicas do Rezende realmente tem o poder de cura. Rank S, com certeza. A Moeba, você já ocupou toda sala... É a coisa que... Novamente, quem é esse esquisito cantando? Cadê o Rezendeível, velho? Rank F. Será que eles não entendem que quando a gente vê Rezendeível no título, a gente espera que quem cante é o Rezendeível? Oh, não! É o alarme! E eu achando que eu já poderia ir pra casa, velho. Parece que os meus contatos de Spy encontraram uma nova música do Rezendeível. Muito obrigado, pessoal! Muito obrigado! Quem te faz feliz a semana inteira? Quem que te ensina novas brincadeiras? Olha, pra uma composição original feita do zero até que tá decente, velho. Tá certo que as tais brincadeiras que o Rezende ensina consistem no seguinte... Guys! Bechei a namorada do meu irmão! Uou! Fui trollado? Meu irmão bechou a minha namorada? Não é uma das melhores brincadeiras pros Pedrinhos aprenderem, mas... Em relação à música, tá legal, velho. Rank... É... Talvez... Ai? E basicamente é isso aí. Essa foi a minha tire list sobre as músicas do Rezendeível. Algumas são boas... Outras... São avançadas demais, para o meu humilde cante plebeiro. Provavelmente devem ter mais músicas escondidas pela internet. Acontece que os médicos estão escondendo de propósito pra gente não ter uma overdose de felicidade. Eles estão nos salvando, basicamente. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueça de comentar aí embaixo a sua... Perdão, pessoal. As músicas desestabilizaram um pouco dos meus neurônios. Mais... Não se esqueça de comentar aí embaixo a sua musiquinha favorita. Com certeza... Eu irei me importar. E lembre-se... Um like... Igual a uma chance do Rezende... E aí...